Rapaziada, passei aqui no posto, mano, pra pegar uma... encher o pneu da nave, mano. Pega aqui, meu parceiro. Sobe. Passei aqui no posto, rapaziada. Peguei minha carretilha, mano. O Léo foi ali pra cima. Se liga só que eu vou mostrar pra vocês aí, hein, mano. Fica vendo. Olha o Leonardo que tá lá em cima, rapaziada. O Léo foi parar lá em cima. E tamo aí se iniciando mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Vim aqui pinar com ele, mano. Ele tá subindo o peixinho. Eu acho que ele colocou o peixinho. Aqui o peixinho dele. Se liga, rapaziada. Ele colocou o peixinho aqui no alto, mano. Ele falou, mano, eu quero cortar aqueles caras ali. Cadê o peixinho dele aqui, ó? Olha o peixinho dele aqui, rapaziada. Falou, quero cortar os caras lá em cima, mano. Tem uns moleque empinando ali da laje, rapaziada. Se liga, ó. Tem uns caras empinando ali da laje. Entendeu? E ele falou que vai subir o peixinho que queria laçar com os caras. Só que qual que é a fita? Nós queremos passar ali na frente, rapaziada. Pra... Pra poder cortar os caras, mano. Eita, fala isso, mano. Tô todo atrapalhado aqui com a moto, mano. A moto aqui tá embaçada, né, rapaziada. No vídeo de hoje, eu vou tentar testar, mano, a humildade do Léo, rapaziada. Vocês não tão entendendo. Ele tá com esses papinhos de não sei o quê, não sei o quê. Deixa eu colocar aqui, ó. Tô na moto, mano. Tá mó trabalho aqui, rapaziada. E eu vou tentar testar a humildade dele, mano. Por quê? Eu tô sem linha. Ele me ajudou a reformar a carretilha, como vocês viram aí no vídeo. E eu fiquei sem linha e a carretilha dele tá lotada de linha. Lotada de linha, mano. Olha pra vocês, rapaziada. Não traba mais essa subida aqui, mano. Porque ela tá dessa laje aqui, ó. Aí da frente. E aí, o que que vai acontecer, rapaziada? Eu vou pedir pra ele a linha dele. Ele tá lá na frente, lá. Olha lá onde que ele tá. Ele tá lá em cima, lá. Subindo. Boa pra nós! Entendeu, rapaziada? E aí, mano. Eu vou pedir a linha dele. Fala, mano. Tô sem linha, né? Deixa eu empinar. Quero empinar, mas tô sem pipa e tô sem linha. Vamos ver se ele me dá toda a linha dele, rapaziada. E no final, se ele me der toda a linha dele, eu vou dar a minha carretilha de volta pra ele. Eu vou dar essa minha carretilha pra ele. Fala, tô, pode fazer o que você quiser com ela. Vamos ver. Olha lá o pipa que ele tá querendo laçar lá, rapaziada. Tá vendo aqui, ó? Aqui do lado, mano. Tô tremendo pra caramba. Rapaziada. Laça, mano. Aí, fala pra você. Essa subida aqui, né, mano? Essa subida aqui é ingame, mano. Nossa, mano. O bagulho é mó subidão. Subidão danado. Chegou aqui que hora? Nossa. Chegou aqui que hora? Ô, passei ali no posto pra encher o pneu da moto, mano. O bagulho é que eu acho que esse pneu... Cortou? Não, ele tirou. Mano, você acha que o pneu da moto aqui tá furado, mano? Ih, peraí, peraí, peraí. Calma aí. Poxa, uma moto aqui, mano. Quê? Cortar ele? Nossa, rapaziada. Pior que... Olha aqui como que tá facinho, mano. Ô, ele tá ali da laje. Ele não tá nem vendo o seu, cipá. Mano, ele já viu meu. Eu não ia com a obrigação da minha. É mesmo? Fala pro senhor, ó. Queria empinar, velho. Cadê, cara? Tô aqui pra lá? Não tem. Tô sem linha. Minha lata aqui. Você lembra? Mano, nós arrumamos ontem, mas não tinha mais linha. Deixa eu ver como é que ficou. Ficou da hora... Ai, caramba. Soltou a linha na minha cara. Fala pra você, rapaziada. Não, ela ficou meia tortinha. Você lembra como tinha ficado? Não, eu não sei nada de linha. Tô sem nada. Dá pra mim? Enrola aí. Tem coragem de me dar sua linha? Quer? Não. Pode ir, Paulo. Mas aí eu quero encher a lata. Você vai comprar outra? Uhum. Ah, então só por isso você vai me dar, né? Não. Você ia deixar eu empinar? Eu quebrar aqui, eu empino com a steca que tá aqui. Não, mas eu queria tudo, mano. Porque eu tô sem serol também. Lá na frente tá com serol, não tá? Não tem como você colocar o serol, tá? Não tem como você colocar o serol lá atrás, né? Eu vou ter que descarregar e quebrar o teco aqui, pelo menos. É mesmo? É. Aí você enrola. Não, mas eu queria... Ah, tá. E depois aí eu quebro... Você enrola, deixa a parte do serol na frente. Fechou. Mas você vai deixar eu enrolar? Pode enrolar. Então faz isso aí, mano. Vamos fazer isso? Nós quebramos aqui. Ah, eu quero trocar de cor. Quer trocar de amarela, achei enjoou? É. Você é louco, amarela, acho a maior chave, mano. Sempre quis. Né? Não é? Marra ali no portão. Mais na árvore, hein, ó. Deixa aí amarrado pra você me ajudar a enrolar. Porque eu não vou conseguir enrolar tudo, mano. Aí, rapaziada. Estourei, hein, mano. Descarrega aí. O Leozinho foi humilde, hein. Pensei que você não ia me dar essa linha, sabia? Não, pode pegar. Tem bastante, hein? Vou perguntar aí pra falar pra você. É, tem quantos tubão aqui? Ah, uns... Uns cinco? Não, sete. Será, mano? Tem. Rola aí, mano. Rola aí, mano. Pra você me ajudar? Rola, vai, mano. Aí, na lixeira aí, ó. Na lixeira aí, ó. Marra aí no pneu da coma, mano. Não tem nada pra marrar. Ali, ó. Na lixeira ali, mano. Não, é porque ali o pipa dá pra puxar na minha, mano. Ah, entendi, mano. Aí, rapaziada. Como que tá? Já era. Aí. Vai me dar mesmo? Vou. Deixa eu enrolar tudo. Mas eu vou enrolar tudo, não? Pode enrolar. Pode ir para? Pode ir para. Aí, rapaziada. Estourei, hein? O Leozinho foi humilde. Não, pode ser. Já era. Tá, você segura aí pra mim? Deixa eu tocar naio pra você. Daí, deixa eu enrolar. Marra aí. Estourei, hein, filho. Tchau, tchau aqui, hein? Dá um nózinho aqui. Dá um nózinho aqui. Fico tinha derrubado o meu celular agora. Fica triste. Pode já empinar esse pipa aí também? Não, eu vou laçar, mano. Vai laçar? Vou laçar. Pode ter uma laça de cada, então? Demorou, mas eu vou cortar aquele cara. Mano, rapaziada. Eu tô me coçando aqui. O Alanzinho chegou bem na hora que eu ia tirar o réu, ó. O pipa do cara tá ali, ó. Eu também queria laçar. Você acha que eu não queria? Cadê o meu? Aqui, ó. O meu tá aqui, ó. Você acha que eu não ia querer? Fala, segura aí. Mano. Chegou aqui, ó. Tá pra cortar na mão. Segura aí pra mim. Vai. Posso enrolar? Marcha. Nossa, mano. Fala pra você, hein? Estourei, filho. Já tava precisando de linha. Mano, mas o bagulho ficou todo torto, hein, mano? Vamos enrolar rapidinho. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, mano. Vai devagar aí. Tem que ir na moralzinha, né? Põe. Cadê? Ó, o pipa do cara não vai pegar o seu não, né? Não. Não, né? Então vai. Vai. Será que vai encher minha carretilha? Provavelmente vai. A minha é maior que a sua. É? Nossa, mostra de perto o brilho dessa linha aqui, enfim. Essa linha é boa, viu, rapaziada? Essa linha só empina... Ela é F4, só empina com o seró com ela só. Seró passado? Uhum. Mas aqui tá puro, né? Tá liso? Aqui tá puro, tá só engomado. Vai na frente. Aqui tá só... Olha lá, a gente tá com o seró. Aquele seró que nós passamos lá de mil anos. Nossa, é verdade. Nossa, mano. Fala pra você. Fala pra você, hein, mano? Será que vai demorar, mano? Com certeza vai demorar. Tem muita linha assim? Tem. Não acredito, não. Tem muita linha. Não, mas você foi humilde, certo? Não, parceiro. Não, tá ligado. Tá ligado que é nós. Isso é tua parceira. Tá ligado que é nós, mano. Aí, rapaziada. É, mano, tem que cortar um todo. Você é louco. Não tá nem aparecendo a lata já. Você é louco? Não tá nem aparecendo a lata ainda. Não, mas já tá acabando já. Tá sim. Tá não? Tá sim. Tem muita linha aqui, mano. Duvido. Fala, não sei. Sério? Deixa eu enrolar um pouco aqui desse lado aqui pra não ficar torto. É, mano. É que ela tá torta lá. Parece que ela tá agindo errado, mano. Peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Ih, queimou a mão. Que, tava queimando mesmo? Tava, mano. Muita merda, mano. Peraí, peraí. Peraí, aí, ó. Você enrolou frouxo aí, meu. Peraí, mano. Vou girar na muralzinha agora. Ali, ó. Tem uma parte... Aí, ó. Assim, ó. Ó, já começou. Aí, ó. Vou enrolar na muralzinha. Vai, vai, vai. Olha lá. Tá aparecendo o fundo da sua. Tá nada, mano. Tem nem pra caramba, filho. Tem muita linha, mano. Tem que ir na calma, assim, né, mano? Rapaziada, estourei, mano. Ai, caramba. Vamos lá ver essa linha, filho. Não sabia de nada, não, hein, Léo? Pode enrolar. Vai lançar com aquele cara lá daqui a pouquinho, mano. Enrola logo aí, pra nós podermos ir lá buscar. Tenta cortar e aparar ele. Aí a gente vai ficar com dois. Aham. Aí eu já subo um pra mim, né? É, lógico. Então vamos de marcha. Caramba, o laminado ali não colocou mais mesmo, hein? Nossa, mano. Esse pai vai empinar domingo no festival, hein? Não, teve um ali que tomou relo, cortou e aparou. Eu estava vendo lá debaixo. Ficou com dó. Na hora que eu estava enchendo pneu. Eu ia ir atrás de moto, mas não deu, mano. Olha a moto lá. Mano, tem muita linha. Olha aqui. Nem apareceu ainda o... É nada, é impressão sua. Tá bom, então. Você acha que tem muita mesmo? Eu não acredito, não, mano. Nossa, eu estourei porque eu ia... Estava sem linha nenhuma mesmo. Você fez qual linha que estava aqui, hein? Perdeu? Que linha? Não tinha linha na minha carretilha. Estava sem linha já. Eu dei para o Juliano. Ah, é? Puta, Juliano. Eu só perdi, né? Ele só perde linha. Dá um trabalho aquele moleque, mano. Trabalho danado. Fui, mano. Nossa, vai. Que do moleque passou. Não cansa o teu bagulho. Já subiu, já. Nossa, mano. 29, né, pai? Hã? 29. Cubo roletado? Cubo roletado, 29. Nossa, mano. Olha. Se você não vai perder a força aqui, mano. É, vamos pegar a motoqueira aí, hein? Está mó ventão, mano. Mano, eu duvido que você vai enrolar toda essa linha. Eu vou enrolar, mano. Você me deu tudo, tem que enrolar tudo, né? Muito carinha. Estourei, filho. Deixa eu ver se está acabando. Está sim. Ah, lógico que está aqui, ó. Já está mostrando o fundo, ó. Rapidinho. Então vai, então. Nossa. Mas olha a sua. Hã? A minha já está cheia. Aqui, ó. Forrada. Joga um pouco para esse canto aqui. Vai, vai, vai. Olha ali, olha ali, olha ali. Agua, água, água. Agua, água, água. Vai, 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 vai. O peixinho subindo ali na rua de baixo. Agora lascou, rapaziada. Lascou. Mostra lá onde está o peixinho. Lascou. Vai cortar, vai cortar, vai cortar. Vai. Vai me cortar, vai me cortar. Segura, segura. Caramba, mano. Calma aí, calma aí, rapaziada. Vai ter que parar no meio do caminho aqui, mano. Toca nave, toca nave, toca nave. Calma aí, calma aí, calma aí, mano. Toca nave, toca nave. Calma, que está acabando, Léo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Mano, vai cortar. Vai tocar nave, toca nave, toca nave. Toca nave, toca nave. Vai, vai cortar, vai cortar. Vai, vai, vai. Mano, fala para você, rapaziada. Olha de onde que subiu o peixinho, mano. Bem na hora, mano. Olha isso aqui. Bem do lado, mano. Ó, dá uma puxada, mano. Deixa a puxadinha aí, Léo. Aí, rapaziada, eu vou terminando de enrolar aqui. Aí, é uma laça de cada, hein? É uma laça de cada, hein? Eu vou terminando de enrolar aqui, rapaziada. A linha, ó. Está desse jeito aqui na minha mão, mano. E quando o Léo for para o relo, eu já vou filmar o relo dele. Caramba, na hora que está acabando, meu parceiro. Aí, não vai perder o meu pipa, não, hein? Ele vai me buscar, não? Vai. Segura aqui um pouco, então, mano. Só para eu me dar uma girada. Não, estou querendo, estou querendo. Calma aí. Não, aqui não dá, mano. Tinha que segurar. Daí. Aí. Dá para segurar assim? Tem que segurar ali com a boca, rapaziada. Vai. Eita, mano. Calma para você aí. Calma aí. Eita. Ele está querendo me buscar, não. Calma aí, está acabando. Só cortando a linha de trinca na boca. Está acabando, está acabando. Calma aí. Está escorregando. Toca a nave. Toca a nave. E aí, rolau tudo na minha mão. Toca a nave, toca a nave. Olha aí, mano. Ixi, ele afundou na rua lá, mano. Olha que cara doido. Tem um outro ali, rapaziada. Vamos terminar aqui, tá? Segura aí. Segura com a mão aí, ó. Isso. Muito bem, garoto. Isso. Fez certinho. Fez certinho. Entendeu? Agora eu fiz certinho? Agora você fez certinho. Já era. Só segurar aqui, aponta. É, rapaziada, aqui a todos os momentos é críticos, filho. Está acabando, está acabando. Vai logo para a gente poder laçar, mano. Calma, filho. Se você não segura, não tem como ir rolar rápido. Uma demora, tio. Vai, está indo, está indo. Está acabando. Mano, a caixa já ficou meia torta, mano. Ela não gira perfeitamente, perfeito. Do jeito que ela tem que girar. Isso que é ruim. Mano, ele está puxando em mim, está puxando em mim. Está tocando a nave, tocando a nave, tocando a nave. Está, 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 está. Olha lá, rapaziada. Ele está puxando em um léu mesmo, mano. Olha lá. Deixa eu filmar certinho. Olha lá. Aí, ele está chocando. Isso que ele está, mano. Olha, tem três pipas, rapaziada. Três, olha. Tem o dali de cima, a linha do léu e o outro aqui embaixo. Olha ele puxando no pipa. Olha ele puxando no pipa, tropa. Ele vai puxar na mão do pipa, léu. Nossa. Pensei que ele ia puxar na mão do pipa aqui em cima. Ixi, mano. Esse cara aí está chocando. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Rápido, rápido, rápido. Vai, 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 vai. Esse cara parou de... Esse cara parou de gravar, rapaziada. Fala pra vocês, hein, mano. Ele não vai lançar, não. Mano, ele está chocando esse cara aí, mano. Então, se ele for... Nossa, rapaziada, eu ramelei aqui. Eu fui apertar o pipa e bloqueio o celular, mano. Calma que se... Está acabando, mano. Está puxando, está puxando, está puxando em mim. Pega, pega, pega. Agora vai, vai, vai. Agora vai. Agora ele entra na linha de alguém e ele entra, mano. Olha aqui, rapaziada. O Léo está de ser ao passado, entendeu? Olha o dele, onde que está. Olha, mano, ele puxando na mão, rapaziada. Olha, puxou na mão do Léo. Não pegou? Nossa, mano. Ele está na maldade esse cara aí, mano. Olha. Ele está com chicote. Chicote? Razou o meu. Nossa. Nossa, é verdade. Rapaziada, o chicote deu pipa do cara, rasgou o pipa do Léo. Dá para vocês ver que está rasgado o bico, né? Descolou, Léo. Já era. Vai tirar do alto? Não dá, não sei o que fazer. Deixa parado. Fica parado. Agora já era, rapaziada. Agora já era. Não pega a força. Agora deixa eu terminar de rolar a minha linha aqui. Não pega a força, não desbica, não faz nada. Vamos embora. Ai, meu Deus, hein? Olha, olha, olha. Para, 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 para. Está acabando, hein? Está acabando, hein? Pior que tem um pouquinho de durex só, mano. Vai, vai, vai. Que linha é essa? Hã? Linha. Está acabando. Para, para, para. Caramba. Ai. Está acabando. Filma lá, carretilha. Olha lá, ela. Está acabando. Está acabando, Léo. Está acabando. Nossa, ganhei linha para caramba, mano. Vai, 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 vai. Rola, 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 rola. Rola com os caras. Vai querer me cortar, mano. Vai que está acabando. Calma, 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 calma. Rapaziada, vai ter que tirar. Acabou, acabou. Acabou. Nossa, ela estava bem feita, hein? Olha. Eu acho que ela já tinha batizado já essa carretilha. Já está batizada. Não tinha nada. Segura aí. Olha o peixinho. Segura aí, segura aí. Tinha que tirar do atacar, atacar, atacar. Olha lá, rapaziada. O cara conseguiu rasgar com chicote o peixinho do Léo, mano. Olha isso. Ficou uma badola. Tira do alto aí. Vamos colar ele, mano. Ela vai subir e vai para o relo. Nossa, mano. Rapaziada. Vocês esperavam que o Léo ia deixar a linha dele comigo, mano? Você acha que... Tipo, se fosse vocês, alguém chegasse e te pedisse toda a sua linha, você daria, mano? Tipo, sabendo que você tem muita linha... Ó, foi humilde, hein? Foi humilde. Foi humilde. E aí? Sabe o que aconteceu, Léo? Eu estava lá embaixo e falei para o pessoal que ia testar a sua humildade. E você representou. Agora? É. Agora? Olha de presente para você. Espera aí, espera, espera. Ah, ele vai puxar no seu. Vai sem força. Puxa tudo, puxa tudo. Puxa tudo, puxa tudo. Olha lá, rapaziada. Agora ele está cadendo no vico, Pipinha sem força, ó. Aí é mole, né? Isso é a vareta do seu, Léo. Desceu tudo a vareta, mano. Olha isso, rapaziada. A vareta do Pipa, como ficou. Nossa, mano. Ficou mais estranho, Léo. Nossa, ele vai querer puxar aqui, ó. Está na linha dele, está na linha dele. Está na linha, rapaziada. Cortei. Cortou. Segura, segura, segura. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Cortou na mão, rapaziada. Olha isso. Olha isso. Léo, olhando ele, ele vai cair aqui na rua. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Mano, se liga, rapaziada. Léo cortou ele aqui, mano. Meu Deus, que relo lindo. Que relo lindo. Sem força, sem nada, o Léo cortou o cara, mano. Meu Deus. Olha o nosso, onde caiu aqui, ó. Está aqui na árvore. Ixi, o cara parou. O cara lá parou. Quase já parou. Ô, que relo lindo, mano. Que isso, sem querer. Pode vir, pode vir. Olha lá, está no poste ali. Não puxa não, não puxa não. Aí, puxa. Esse é meu, é meu, é meu. Nossa, Léo. Que isso. Serol passado, mano. Aquele serol, né? Serol do milenho. Nossa, rapaziada. Olha o Pipa como que ficou, mano. Olha como que o Léo cortou o cara. Nossa, rapaziada. Rapaziada. Ô, voltando ao assunto. Eu estava testando a sua humildade e é para você de presente a minha carretilha com toda a sua linha. Eu estava testando a sua humildade. É que eu não vou mais usar ela. A gente reformou e tal. Aí você pode fazer o que você quiser. Você pode enrolar a linha de rabiola, fazer o que você quiser com ela. Como não? Te dá de presente. Só porque você foi humilde. Era só para testar a sua humildade. Vem a carretilha. Estourou, rapaziada. Olha lá. Agora ele tem duas, filho. Aí, chega aqui. Agora você tem duas, meu parceiro. Sabe o que eu vou fazer? Hã? Colocar uma de nylon e uma de algodão. Uma de nylon? E uma de algodão. Ah, põe nessa daqui, ó. Enrola só de nylon. E a outra ali, como já está enrolada. Já deixou na de algodão. Já era, filho. Só porque você foi humilde, hein? Está vendo, rapaziada? Por isso vocês têm que ter a humildade com seus parceiros. Ele me deu a linha dele. Eu dei a carretilha inteira para ele. Entendeu, rapaziada? É só para testar. Às vezes a pessoa está tentando te testar. Está querendo fazer alguma coisa diferente. E você acaba perdendo uma oportunidade de ganhar alguma coisa. Alguma coisa do tipo. Então, você tem que ser da hora com as pessoas, rapaziada. Porque um dia tudo vai voltar para você. Certo? Rapaziada, acabou tendo até um relo nesse vídeo. Esse foi o vídeo, mano. Fui testar a humildade do Léo. Espero que vocês tenham gostado. Ele foi muito humilde. Gostei. Parabéns. Gostei? Você tem ganhado? Segura aí, segura aí. Está aí. Será que trincou? É. Foi no estirante. Mano. O cara é muito pato, filho. Está forte. Colou? Ah, amarrei. Por que você não cola? Tem durex na carretilha? Amarrei só, está bom. Tem durex na carretilha. E é isso aí, rapaziada. Deixei muito likezão nesse vídeo. Fechou? Forte abraço. Alanzito está na casa. Testei a humildade do Léo e parabéns. Ele ganhou a carretilha. Valeu, tamo junto. Forte abraço. Falou. Testei a humildade do Léo e 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 a humildade do Léo.